Fala galera, beleza? Que eu aqui trazer pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô aqui no servidor do Survival Game. Sim galera, dessa vez eu tô aqui com dois temas desse vídeo aqui. Que o primeiro tema é um aviso. E o segundo é que a gente vai tentar jogar uma partidinha aqui, beleza? É o seguinte galera, esse aviso aqui é o seguinte. É esse aqui é um vídeo que eu vou tá dizendo pra vocês, que é o que eu vou dizer agora. Uma coisa assim, meio que inesperada. Por que galera? Esse aqui é o último episódio da nossa série Survival. Sim, por isso que eu entrei no... Ah mano, por isso... Ah, não sei né? Porque, mano, eu só escolhi pra entrar no servidor de Survival Games. E hoje estou aqui né? Mas enfim galera. A gente vai tentar jogar aqui uma partidinha. Vamos tentar não perder, não é mesmo? Porque eu sou bem sem sorte, né? Tudo mais. Mas a gente vai fazer o possível aqui. E galera, a nossa série lá acabou galera. Sim, aquela nossa série de Survival acabou galera. Então, não fique esperando aí, beleza? Porque não vai mais sair vídeo. Mas... É, mas... Vai sair uma nova série aí no canal, beleza? Chamada Minecraft A Luta. Sim galera, como que vai funcionar essa série, mano? Eu meio que vou estar sobrevivendo. Igual no Minecraft Survival. Mas só galera, aqui... Mas só que eu vou estar... O meu objetivo não vai ser só jogar no ponto Survival. O meu objetivo mesmo, sabe? O principal vai ser matar o Ender Dragon. Por isso que o nome é Minecraft A Luta. Poxa, a gente bugou. Ah não, é mentira. Mentira, mano. Certo galera, como eu disse pra vocês, mano. A gente vai fazer essa série Survival. Mas só que o nome da série vai ser... Minecraft A Luta. Porque a gente vai estar lutando contra o dragão do Dend, galera. Sim. Então, mano. Vai ser muito top já de falar que nós vamos lutar com o dragão do Dend, mano. Então, galera, mano. Deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal. E é isso, galera. Mano, esse episódio dessa série vai sair todos os dias. Eu acho que o primeiro episódio vai sair aí... No dia 7 de março. Que no caso pra mim, que é amanhã. Depende do dia que vocês terão assistindo isso. Se já passou de 7 de março. Ou se você ainda tá no dia 6 de março, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse vídeo aqui foi só pra... Foi só pra eu... Mano, foi só pra eu dar esse aviso pra vocês. Que é o fim da nossa série Survival. Mas vai começar uma série muito mais épica. Que a gente vai pro Dend, beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou!